Cara, tem alguns livros que eu acho que é legal, assim, pra quem tá buscando se envolver em algum processo de M&A e conhecer, né, um deles é de Cris Voss, Negociei Como Se Sua Vida Dependesse Disso, né, esse livro é muito bom, né, é um livro que serve pra qualquer ocasião da vida, assim, eu acho que tudo na nossa vida, desde criança, ele começa o livro dizendo assim, né, que desde criança a gente negocia, né, e é verdade, né, quem tem filho sabe disso, quanto se negocia com o filho, né, E aí, esse é um livro legal, que fala de alguns aspectos bem interessantes, com exemplos reais, assim, eu acho que ajuda, inclusive recentemente escrevi no meu livro de um post, né, recomendando o livro, assim, que é um livro muito bom, eu já ouvi e já li o livro, né, porque é um livro contemporâneo, assim, sobre negociação, que vale a pena Tem um outro que eu também gosto bastante, que eu acho que pra empreendedor, pra quem tá de alguma forma tentando buscar definir uma estratégia, né, que é comece pelo porquê, Simon Sinek, né, então, assim, que é, o porquê é a estratégia no fim do dia, a gente vai, às vezes, não, ah, vai fazer um planejamento estratégico, define visão, missão, valores, né, mas responda o porquê, porquê que esse negócio existe, porquê que você tá fazendo isso, porquê que você quer para vender tua empresa, porquê que você quer comprar, porquê das coisas, o porquê ele é super importante e ele pode tanto derrubar um argumento, como ele pode construir argumentos